Movimentos ritmados, música e dança para receber a energia que vem da sala de aula. Uma moda que sobe a cabeça com estilo e faz muito sucesso. A plateia não parava de vibrar. No comando da noite, a apresentadora do Balanço Geral, Ana Paula Farias, e o repórter Superação do Domingo Espetacular, Daniel Toco. Em alto estilo, eles convocaram as delegações Alfa, Senza, Barreto, Bittencourt, Centro de Estudos, Eucarístico, Laura Vicunha, Prouni, Salesiano, Sternato Emanuel e Sternato João XXIII. É uma mega operação realizar esse evento para as principais escolas da cidade. Então a gente se prepara com todo carinho, com toda estrutura, para poder receber as famílias, os atletas e a galera toda, a torcida das escolas. No momento cívico, torcidas unidas em nome do esporte. Os times disputam as modalidades de queimada, futsal, futebol society, handball, vôlei, natação e o inédito beach tênis. A tocha desfilou novamente, simbolizando a força e juventude. Recebendo os estudantes nesse espírito esportivo, hoje foi o pontapé inicial e muito emocionante estar aqui presente, vendo a energia dessa garotada que promete, promete ser muito bacana esses jogos. Do Teatro Trianon para os Jogos Estudantis Record TV e Nova Estação, são cerca de 120 equipes reunidas. A competição é considerada uma das maiores do interior do Rio de Janeiro. O desafio que promete fazer suar a camisa e balançar as redes, acontece ao longo de todo este mês de outubro. Muito além de buscar os lugares mais altos do pódio, todos já são campeões. A competição esteve suspensa por dois anos, devido à pandemia do coronavírus. É um novo recomeço de saúde e vida. Todos nós temos as nossas superações, né? Eu me supero, você se supera e as nossas superações vão se completando. A gente vai se inspirando, um vai inspirando o outro. Acho que essa é a corrente. Você fazer o seu melhor e eu olho você fazendo e eu me inspiro a fazer o meu melhor. Eu acho que isso é superação, é uma coisa mais coletiva do que... Não existe uma hierarquia, a pessoa com deficiência se supera mais. Não, a gente se adapta e as pessoas sem deficiência também têm suas questões para trabalhar, né? É um momento de união, de solidariedade, de promoção através do esporte, né? Promoção social através do esporte e a Recó levando isso, né? Para a tela, para o telespectador sentir o que está acontecendo aqui hoje e o que vem por aí a partir de agora, né? Porque os jogos já foram liberados e agora é emoção e todo mundo acompanhando aqui na tela da Recó. A declaração oficial da abertura foi uma emoção especial. Declaramos a abertura dos Jogos de Chudetins, Recó. E para encerrar a festa, o palco foi tomado pelo talento da finalista do Canta Comigo Team, Bebela Bechara. Estão abertos os Jogos de Chudetins, a nona edição, que agora tem essa nova parceria, né? Os Jogos serão realizados nas estruturas, nas dependências da maior academia do mundo em extensão. E a gente está muito feliz, né? Com esse retorno. A energia desse dia de hoje mostrou para a gente o quanto esses alunos estavam ansiosos pela retomada dos Jogos de Chudetins. Olha, foi muito show, Ana Paula. Eu quase dancei, contive lá na cadeira, mas foi muito bacana. Olha, a criançada, os pais que compareceram também. Olha, teve música, teve dança, teve aquela orquestra maravilhosa, Ana. Olha, essa orquestra a gente tem que falar aqui, tem que destacar a Mariuxa e a Covino. Que show, hein? Orquestrando a vida com essa orquestra incrível. Violino Vermelho Show, nosso querido Odilon Martins, que deu um show à parte. Mas vou te dizer, essa garotada, eu estou aqui arrepiada até agora. Você acredita? Que energia desses jovens, desses atletas. Foi uma coisa linda, eu posso dizer a vocês, foi um evento mais do que especial. Dando aí o retorno, voltando, né, Jardim de Oliveira, até aí o evento presencial. Estava tudo contido nessas crianças, né? E ontem, né, eles conseguiram liberar o grito de guerra. É verdade. Parabéns à nossa Record TV Inter-ORJ, parabéns a toda a equipe envolvida do início, né? Aliás, essa produção está desde abril. A gente já está aqui esquematizando, organizando. Então, assim, parabéns a todos. Foi uma festa linda, emocionante, marcante. E começa hoje a competição dos Jogos Estudantis Record TV e Nova Estação 2022. As categorias sub-15 e sub-13 masculina vão se enfrentar, não é isso? No futsal, enquanto a feminina vai competir na queimada, né, Jardim? Isso. Ao todo, olha, 11 escolas de campos, um total de 118 equipes estarão participando nas diversas modalidades esportivas, tá? A Dorlani parece que está com a gente, né? Isso, é verdade. E ela vai dar continuidade, não é isso, Dorlani? Isso mesmo. Não tem mais detalhes para passar para quem está em casa, viu? Eu tenho certeza, Ana Paula e Jardim, que os atletas que vão entrar em quadra hoje vão dar um show. E a torcida também tem que fazer bonito, viu? A gente também vai estar na torcida aqui por eles. Como vocês mesmos disseram, né? As categorias sub-15 e sub-13 masculina vão se enfrentar no futsal, enquanto a feminina vai competir na queimada. Ao todo, né, são 11 escolas de campos, um total de 118 equipes que vão estar participando de diversas modalidades esportivas. Os jogos seguem até o dia 31 deste mês, cujas competições vão acontecer na Academia Nova Estação. E ao todo serão 129 jogos, divididos nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15. A gente deseja boa sorte aí para esses jovens atletas. E como a Ana Paula disse, a garotada está animada. Está todo mundo animado. Dorlani e Del Esporte, a gente sente daqui, imagina que euforia, né? Para conter esses jovens, hein? Pode ser difícil segurar. Agora, atenção, é energia dentro da quadra, né? Seja de areia, seja de cimento, a gente pode dizer assim, né? Também chamado taco, né? Está uma corrida na natação. Portanto, aí pessoal, extravasar a energia da competição. Valeu, Dorlani. Obrigada pelas informações. E hoje começam aí os confrontos, né? Entre as escolas, nos Jogos Estudantis, Record TV e Nova Estação, Jardim. Verdade, Ana. E é para valer. Dentro de cada modalidade, as escolas vão em busca da classificação as fases seguintes. Está lembrando que dentro da regra estipulada pela organização, os confrontos são diretos e eliminatórios. Só uma equipe avança. Vamos conferir os confrontos desta quarta-feira aqui na nossa tela. Vamos lá. Futsal Sub-15, masculino. Olha, o esternato João XXIII vai enfrentar o Colégio Pitancor às 2h10 da tarde. O Colégio Eucarístico vai enfrentar o Centro Educacional Barreto às 15h. Alfa, o Colégio Iprevestibular vai enfrentar o Centro Educacional Auxiliador às 10h para as 4h da tarde. Olha, e o esternato Emanuel vai enfrentar o Colégio Centro de Estudos às 4h40. Agora, uma roda para a gente aí, o futsal agora Sub-13, masculino. Hoje também o Alfa Colégio Iprevestibular vai enfrentar o Centro Educacional Barreto às 5h30 da tarde. Já o Eucarístico vai enfrentar o Colégio Pitancor às 6h20 da noite. O Centro Educacional Auxiliador vai enfrentar o Colégio Centro de Estudos às 7h10. O esternato João XXIII vai enfrentar o Esternato Emanuel às 8h da noite. E fechando aí o Sub-13 masculino do futsal, o Prouni vai enfrentar aí o Laura Vicunha às 8h da noite. E tem mais jogos, tá? Porque tem queimada Sub-15 feminino. Isso mesmo. O esternato João XXIII vai enfrentar o Salesiano, olha, às 3h da tarde. Já o Centro Educacional Barreto vai enfrentar o Centro Educacional Auxiliadora às 10h para as 4h. E tem também a queimada Sub-13 feminino. O esternato João XXIII vai enfrentar o Colégio Centro de Estudos às 4h30 da tarde. O Centro Educacional Auxiliadora vai enfrentar o Colégio Eucarístico às 5h10. O esternato Emanuel vai pegar aí o Prouni às 6h. E também o Laura Vicunha, o Colégio Laura Vicunha, vai pegar o Colégio Bitancur às 18h40. São os jogos desta quarta-feira que promete bastante. E amanhã tem muito mais aqui na tela da Record. Isso, daqui a pouquinho, às 2h da tarde, hein? Já vai começar aí, já vão começar as disputas dessa competição maravilhosa, a maior competição estudantil da região. São os Jogos Estudantis Record TV e Nova Estação. E a gente vai matar a saudade, né? Aliás, a gente já começou ontem a sentir aí essa energia, revivendo aí momentos muito especiais, hein, Jadir? Verdade. E como é importante incentivar o esporte, né? Entre a infância e a juventude. Para isso, nós contamos com grandes parceiros Unimed Campus, Cicobi, LCA, Energia Solar, Ultramédia e Diagnósticos e BSP, seu distribuidor de Insim. Também contamos com o apoio da Prefeitura de Campos e da Fundação Municipal de Esportes. E todo mundo ligado, hein, para acompanhar as emoções dos Jogos Estudantis Record TV e Nova Estação aqui com a gente, tá bom?